Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Dona de casa apaixonada por plantas está aqui pra vocês hoje com um videozinho de plantas, gente! Olha só esse vasinho de suculenta, gente, como já tá grande, né? Enorme, gente! Isso aqui eu vou replantar. Olha só, gente! Eu acho lindo esse estrevinho, sabe? Olha isso, olha isso, galera! Esses vasos aqui, gente, que eu replantei um tempo desse e hoje estão aí lindões! Ó! E eu vim passar aqui, gente, somente pra desejar a vocês muita alegria, muita paz, muita felicidade, gente, nesse final de semana, tá? Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe tua mesa, tua família, Que todos os seus projetos estejam, ó, com o Senhor, né? E o mais importante, que estejam aí, ó, nos planos de Deus, né? Olha que linda, gente! Olha isso aqui, galera! Aqui foram mudinhas que eu cortei, né? E coloquei aqui, gente! E olha que linda! Olha só, agora eu não sei qual o mistério desse segunho, que toda vez que eu boto ele dentro de casa, ele fica feio, ele não fica bonito, igual o outro, né? O verde, o verde, eu coloquei ele dentro de casa, gente, ele fica a coisa mais linda do mundo! Olha só que lindinho! E todos os dias estamos regando as bonitas, gente, que o sol tá pegando quente aqui! Olha só como o meu cróton está já cheio de folhas novas, olha essa folha, gente, que linda! Olha só, o inverno tá acabando, aí o que acontece? Vêm as folhas novas, né? Vêm as bonitas crescendo e ficando maravilhinhas, gente! Por isso que eu amo o inverno, a primavera! Pra mim a primavera é a melhor época do ano, é o melhor, gente! Olha isso, que linda! Eu sou apaixonada por cróton, gente, de verdade! Eu não tenho mais, porque aqui o espaço é muito pequeno! Mas se o espaço fosse grande, gente, nossa, como eu teria bastante crótono! Sou apaixonada! E aqui eu já vou ligando a torneira pra encher! Aí! Olha só esse vasinho, gente! Aqui tem essas marantas Essa daqui, gente, é a planta da fortuna Flor da fortuna, um corracinho Mas são marantas, né? Arantlo São tipos de arantlo, são suculentas, gente! Olha essa daqui, que linda! E dentro desse vaso, gente, tem várias, ó! Tem o coração magoado Que é os Coleus Olha que lindo, gente! E aqui temos Rosinha do Sol E a Loi Juvena, gente! Olha que linda! Olha que linda! Muito lindinha, né? E essa daqui, gente, tá dando flor Olha que linda! A florzinha dessa, gente! Aí essa parte aqui, gente, ela abre todinha Ficam as florzinhas branquinhas Ela é linda É uma suculenta de sombra, tá, galera? Essa daqui Muito linda, né? Eu mesma sou apaixonada E como sempre Roupa no meu varal Que tem que ter, né, Fia? Se não tiver roupa no varal Não é Carla Ai, galera! Esses cactos também estão lindos, gente! Olha isso, galera! Ah, pessoal! Eu sou apaixonada Os meus cactos Sou muito feliz De ter cactos em casa, gente! Sério! Tem pessoas que não gostam Que não acham bonito Mas, gente Eu sou apaixonada De verdade Por essas bonitas Olha aí, ó Olha essa, gente! Como não se apaixonar? Como não amar essas bonitas? Me digam! Me digam! Olha esse vaso, gente! Como tá linda! É da minha tia! Olha! Ela pediu pra eu fazer Uma mudinha De lágrima de bebê, gente! E olha isso! Vou dizer a ela Não vou lidar mais! Ai, gente! Olha só! Me digam que ela Vinha buscar almoço Eu mostro a vocês, tá, gente? Mas não sei qual vai ser esse dia, não Porque até agora Eu me ravei duas vezes aqui E não levou de volta Gente, até As roseiras estão, ó Já florindo, ó Que coisa linda, né? Olha essa daqui, gente! Essa samambaia É uma escrita Falando que essa daqui é a Isis Ou é íris De cacho Confirmar aqui, gente Vocês aí Isis ou é íris De cacho, gente? Porque ela tem esses cachinhos Aqui, ó Na ponta Tá vendo? Olha que linda! Gente, essa aqui Gente! Olha isso! E de pensar que essa samambaia Quase morreu, gente! Eu coloquei ela aqui Comecei a regar, regar Tá aí, bonitona Aqui sim, gente É aquela teia, né? Uma amaranta Lindona Lindona também, gente Ela é bonita aqui, pessoal Se eu botar ela dentro de casa Ela começa a ficar feia Aqui também Eu tô sempre regando Sempre molhando Elas gostam, né? Elas gostam dessas regas Olha a outra aqui Não sei se é uma Raió Raió Gente, raió Eu sou meio complicada Pra falar o nome das plantas Essa aqui é a mesma Que tá dando a floração lá Vocês lembram, né? Que eu mostrei pra vocês Lá atrás Essa daqui, gente É barba de serpente De corracinho Ela é linda Ela é de sol Linda demais Isso é mesmo E... Olha a cerola Minha gente Desfaça Desfaça Vocês não viram nada Eu não vou nem editar esse vídeo, gente Vou colocar ele direto E aparece a cerola no canal Misericórdia Olha lá Meu filhote fazendo cafezinho É, gente Aqui assim tem que ser dividido Porque senão a mãe não aguenta não, né, filho? Hein, filho? E ainda demais, gente Tem que ensinar nossos filhos a fazer as coisas Pra quando eles casar Não querer fazer a esposa de empregada, né, meu filho? Todo mundo se ajeita, né? Todo mundo, ó Ajuda um ao outro Ah, gente Olha esse aqui também Que lindo Olha só, gente Elas nascem Eu fico com dó, gente De arrancar Eu só arranco, ó O que é que eu cujo passarinho? Só arranco quando tá realmente feia, sabe? Aí eu arranco E essa jiboia, gente Tá ficando tão lindinha aqui, galera Olha o tamanho das folhas Foi o mudinho que eu coloquei aqui, gente E olha isso Tá ficando enorme Linda E aqui É toda a minha Varanda Toda a minha lavanderia, aliás Corredor das plantas Então, pessoal Como eu falei pra vocês Deus abençoe Deus guarde Livre de todo o mal Nesse final de semana, tá? Que Deus possa prover aí tudo Que nós todos necessitamos Ou que realmente a gente precisa Porque nem tudo que a gente pede A gente precisa, né? Olha só Esse tróton Também tá lindo Lindão, lindão Da mãe, lindão E ele tá num vaso bem pequenininho, gente Ó Vindo? Ele tá enorme Então é isso, gente Então é isso Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Que Deus abençoe Mais uma vez, gente Eu senti a necessidade De falar pra vocês Que Deus abençoe Que Deus cuide Restaure a saúde de vocês Em nome de Jesus, gente É o que nós estamos necessitando Da graça e da misericórdia Do Senhor em nossas vidas Em todos os tempos Em todos os tempos, gente Um beijão, tá? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Machado vai vlog no canal Como vocês sabem Eu coloco vlogs Diários aqui Mas os vídeos de plantas Sempre vão continuar Tem um outro canal Que é só das plantas Que é Um jardim em sua casa Quem quiser ir lá Conhecer, gente É um jardim em sua casa Tá bom? Quem quiser ir lá Vai lá conhecer, gente Fala que veio por esse canal aqui Canal de vlogs Tá bom? Beijinho, beijinho O corredor das plantas Se despede Por aqui, gente Tchau, galera Tchau